Ai, ai, portuguesa, carineiro Os anos de estrada já são muitos E hoje é um grande nome da música portuguesa Ele conta com vários espetáculos espalhados pelo mundo E vários programas de rádio e televisão Só ela me faz vibrar Só ela me faz chorar Em Portugal e no estrangeiro Você pode contar com ele O seu espetáculo é um show cheio de calor e alegria Cheio de calor e alegria Senhores e senhoras Ladies and gentlemen A partir deste momento Aproximo-se o palco Para todos vós e para vosso maior prazer O grande artista David Dan! Ai, 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 Chiquita Baila, 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 baila Chiquita, sou no ritmo do salsa Ai, 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 Chiquita Baila, 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 baila Chiquita, toda a musica é viva Chiquita Na praia do sol eu vi uma morena Na areia branca eu não ia imaginar Oh, mas vem só Ela era uma estreia Vem para mim, vem para mim bailar E quando eu premi era fico louca a dançar Que ninguém podia parar Que sua corpora é falsinha O meu tanto calor Que com ela só queria Ai, 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 Chiquita Baila, 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 baila Chiquita Força Ele só tem Amor para dar Não é de alguém Aos a Aos amor da minha vida Sozinho Chamava-se Joana No meu sentido Encontrei este amor Estava perdido Sentir o seu calor Ele só queria me dar Amor Amor Ele só queria me dar Que amor Que amor Ele só queria me dar Que amor Que amor A de me dar Amor Ele só queria me dar Eu A minha janela Para vir passar Ele só queria me dar Eu peço a Deus Não vá-se embora O nosso amor Começou agora Fique sur A minha janela A minha janela Olha, olha, olha Tu brûles à mon esprit ton amour et tremble ma vie Et l'enfer Et bien comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir Je veux partager autre chose que l'amour d'entrôler Attendre la vie et ne plus me souffler sous tes cris Oh, fini, fini pour moi Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux Dix ans de chèque sans voir le jour ce qui m'appelle pour celle de l'amour Et bonne chance à celui qui veut ma place Dix ans de chèque sans voir le jour ce qui m'appelle pour celle de l'amour J'ai refusé Plus fort, plus fort J'ai refusé Ça va mieux, ça va mieux J'ai refusé Pour l'amour enchaîné Je l'ai inventé tout entier Il a fini par exister Je l'ai fabriqué comme j'ai pu Je l'ai inventé tout entier Je l'ai inventé tout entier Cabo Verde, Santiago et Praia Je l'ai inventé tout entier 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 Na minha vida me faz vibrar, só ela me faz chorar, só com ela namorar, ela só queria sonhar, que amor, que amor, já te perdi, vou acabar aqui. Legenda Adriana Zanotto